Gente, então como vocês quiseram nos comentários que eu trouxe essa receitinha da crepioca doce Eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço a crepioca doce, tá bom? Mas a que eu faço doce é de chocolate, de outro sabor doce eu nunca fiz não Só fiz de chocolate, tá bom? Aí eu vou compartilhar com vocês o jeito que eu faço, tá gente? Lembrando que é o meu jeito, tá bom? Não sei se tá errado, se tá certo, mas eu faço desse jeito e ela fica gostosa, tá bom? Acompanha o vídeo aí, eu espero muito que vocês gostem Aqui gente, os ingredientes são esses, ó A farinha de tapioca, tá? Aí eu vou usar o toddy, que é para dar cor e sabor Como na de sal eu uso requeijão e ovo Nessa daqui eu vou usar leite condensado Se você não quiser colocar também, não precisa, tá? Mas eu gosto de colocar E a Maia tá aqui, ó, enchendo Só porque o Tidela tá aqui perto de mim E de recheio vai ser banana, tá? Mas aí você pode colocar de recheio, você pode colocar Nutella, doce de leite, o que você quiser Tá? O recheio meu vai ser banana, tá bom? E gente, para preparar é praticamente a mesma coisa do outro O jefim vai picar e descascar as bananas, tá? E eu vou preparar a massa, que vai ser a mesma coisa Eu vou usar, como eu vou fazer para mim, para ele e para o Gilson Eu não vou usar uma colher só, vou usar duas colheres e meia da massa, tá? Aí eu vou usar duas colheres de toddy e uma colher e meia de leite condensado, tá bom? E o ovo, tá? Aí eu vou colocar tudo aqui no copo e vou misturar, igual a outra E o jefim vai picar porque o dele vai ser o recheio, tá bom? Aí o dele eu vou colocar na hora que estiver pronto Mas se você quiser fazer a sua massa com gosto de banana Aí você tem que colocar a banana junto com a massa Só que ela tem que estar amassada, tá bom? Aí você tem que colocar a banana junto com a massa Aí gente, aqui eu vou fazer a mesma coisa da outra, ó Vou colocar um fiozinho de óleo Os quilos são muito e eu Ó, aí ó, vou fazer a mesma coisa da outra Que aqui vai dar duas Vou colocar, ó Vou espalhar E vou deixar ela fritar Meu marido chegou, gente Vou deixar ela fritar aí Pra depois eu virar Aí gente, agora eu vou virar ela, ó Tá até queimando já No outro lado parece... Aí gente, agora eu vou colocar o recheio, ó Pode colocar? Pode O recheio vai ser o gosto Ó, toma Toma, ajudante Coloquei o recheio, agora eu vou virar Igual a outra mesmo Se você não quiser colocar o leite condensado, não precisa, tá? Fica a seu gosto Ó Aí já tá pronta Tá vendo? Mas eu dou a xilique de culpa dela, gente Ignora Aí já tá pronta Tá? Aí tem gente Que vem aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Pra ela ficar bonita Aqui, ó Tem gente que pra ficar bonita Faz assim, ó Deixa eu ver se eu vou conseguir, né? Porque eu não sou Hum... Não sou Chefe de cozinha, não Mas... Tem gente que coloca até chocolate derretido É Aí, gente Que bonitinha Aí, ó Já tá pronta Aí, como eu sou boazinha Eu vou fazer uma De sabor de banana Pra vocês verem Aí, gente Agora eles vão experimentar Ó Como que ela ficou bonitinha É mesmo Hum... Minha pergunta Parta um pedaço Pra eu já fim Boa? Ou tá muito doce Tá quente demais Não? Pra eu fiar isso tudo Dentro da boca dele, não? Não Tem que pegar com banana, hein? Tem que dar uma esgarrada aí Cuidado Muito quente? Hum-hum Muito bom Muito ruim Muito doce Muito bom E você, meu filho? Tá esgarrada Agora eu vou fazer de banana Pra mostrar pra vocês Aí, gente Agora eu vou fazer de banana Pra mostrar pra vocês Praticamente a mesma coisa Só que não vou colocar o toddy Entendeu? Vou colocar a banana amassada O jefim vai amassar ela ali Vai picar Vai amassar E ela vai ser a base Da crepioca, entendeu? Aí eu vou Lavar aqui Que eu vou fazer aqui nesse mesmo copo Aí, ó Vou fazer a mesma coisa Lembrando, gente Que essa quantidade Que eu uso Rende duas crepioca, tá? O Gil está ali comendo a segunda Que ele dividiu com o jefim Ó Duas colheres Aí eu vou colocar O ovo Rende duas, tá? Se você não quiser duas Você pode fazer uma E diminuir A receita Vou colocar aqui também O leite condensado E A banana Pra ele Amassar ali pra mim Aí, gente Outra coisa também Se você quiser fazer Ela Com o toddy E a banana Ao mesmo tempo também Aí fica ao seu critério também, tá? Aí O gosto é seu Aí se você quiser fazer Ela de doce de leite É só você substituir O toddy pelo doce de leite Entendeu? Substituir a banana Pelo doce de leite Aí Agora eu vou colocar aqui, ó O flash desligou aí, tá, gente? Porque tá acabando A bateria do telefone Novidade, né? Aí eu vou colocar A banana Vou deixar um pouquinho Pra pôr de recheio também, né? Quando eu sou boba Ó Vou misturar Igual a outra Mesmo Pode comer lá Misturar Igual a outra Aqui mesmo E vou levar Pra frigideira Tá? Se você não quiser Ela amassada Assim Você pode bater, tá? Se você tiver Um mixer Você pode bater Aqui no copo Mesmo Ou bater No liquidificador Tá? Tanto faz Eu prefiro Ela amassada Assim Porque ela fica Com os pedaços Da banana Tá? Mas se você não gostar Você pode estar Batendo ela aí Bom? E gente Eu decidi testar Esse negocinho Que minha mãe me deu Pra você conseguir Misturar Essa banana aqui Não sei se ele aguenta Bater coisa Muito grossa Acho que não vai não Aonde tá mole Ele bate Mas lá embaixo Ele não bate Tá fraco Tá vendo? Esse daqui Só serve pra misturar Mesmo Um leite com café Alguma coisa assim Ó Você levanta Ele bate Mas lá embaixo Que tá mais grosso Da banana Ele não bate não Entendeu? Aí gente Vocês relevem Tá aqui A bateria tá fraca Aí o flash Não vai querer ligar Não quer ligar No caso Aí ó Vou fazer a mesma coisa Tá? Vou só colocar ela Tá vendo? Ela sempre dá duas Porque essa frigideira Ela não é muito grande Tá? Mas se a sua frigideira For maior Ou você quiser Ela mais grossa Dá uma massa só Aí eu vou fazer Do mesmo jeito Quando ela estiver pronta Eu mostro pra vocês Aí gente A de Banana tá pronta Tá? E se você quiser Colocar o leite Pondensado por cima Também Fica a seu critério Aí agora eles vão comer Só que Tá sem Flash aí ainda Tá? Coloquei no carregador Mas ainda não deu não Eu também vou comer Um pedacinho Essa aqui tá quente Certo? Vai comer essa Muito bom Gente Pega um tolete Tá quente? Cuidado Vai cair a banana Pra fora Bom Essa aqui é melhor Que a outra Não gostou, né? Boa, né? Façam que vocês vão gostar O Jefim está mexendo No celular do irmão dele Vocês acreditam Que ele não sabe Mexer nesse celular De última geração O melhor celular Que tem, olha Ele não sabe Mexer nesse telefone Vocês acreditam nisso? Que eu tenho que ensinar Ele a mexer Ai meu Deus Só que me faltava Não saber mexer Nesse telefone De última geração Modelo de 2019 Então, gente Vou finalizar o vídeo Aqui pra vocês Tá? O Jefim já foi embora O Jus está lá dentro Vendo televisão Tá bom? Eu perguntei a eles Várias vezes Se eles gostaram Da crepioca Tá? Eles gostaram muito Eu também gostei Que é de banana Eu nunca tinha feito Tá? Fiz junto com vocês A primeira vez Gostei muito também Tá? De chocolate Já era acostumado a fazer Então Normal Tá? Mas eu quero que vocês Façam essa receitinha Na casa de vocês Reproduz ela aí E se você reproduzir Me manda lá no Instagram Ou me manda no grupo Do WhatsApp Qualquer lugar Tá? Ou no Facebook Que eu vou adorar Ver Que você fez A minha receitinha E vou repostar também Tá bom? Eu espero muito mesmo Que vocês tenham gostado Se você gostou Curta Compartilha Comenta Sugestão de vídeo Pra gente Continue se inscrevendo No canal Ativa as notificações Pra não estar perdendo Nenhum vídeo Tá bom? Venha fazer parte Da nossa família E junte-se a nós Valeu? Tchau Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau